Oi, gente linda e maravilhosa, tudo bem com vocês, meus amores? Espero muito que sim. Eu tô bem, gente, graças a Deus, tá? Era pra ter vídeo, né? Ontem, mas não teve, não gravei. E hoje eu vou gravar. Tô fazendo já uma faxina aqui em casa e amanhã eu vou pra rua vender com fé em Deus, gente. Vou fazer umas matas hoje de brigadeiro. Vou mostrar algumas coisas pra vocês, tá bom? Porque amanhã eu vou ir vender com fé em Deus, gente. Eu não posso parar por nada. Eu amo também essa rotina, por mais que seja uma rotina estressante, né? Vou fazer igual vocês falaram, vou tentar conciliar, vou fazer um planejamento, né, nos dias, assim, pra me conciliar. Por mais que eu não consiga fazer tudo aquilo que eu proponho a me fazer, mas eu vou tentar fazer o que eu consigo. Aí, gente, eu já estou faxinando aqui a minha casa, meu banheiro, tô lavando roupa porque amanhã, como eu falei, vou vender. Então, antes de eu sair pra rua, eu deixo um dia antes minha casa tudo organizadinha. Hoje é quarta-feira, vou sair na quinta. Deixa eu abrir aqui a janela do banheiro porque eu joguei candida, né, nesse chão aqui, em tudo. Aí tá o cheiro bem forte. E, enfim, desde que vai ter o vídeo de hoje, eu vou tentar gravar um pouquinho de uma rotina, tá? Vou fazer um pouco de doce também, de massa de brigadeiro. Amanhã eu só vou levar brigadeiro, só as caixinhas da felicidade pra vender. E vou gravar eu na rua também vendendo, tá? Espero muito que vocês gostem. Se você é novo por aqui, caiu aqui de paraquedas, por favor, não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like, seu comentário aqui embaixo, que ajuda muito, tá? Igual eu tô falando nos últimos vídeos, não tô conseguindo responder todo mundo assim, né, porque é muitas mensagens. Mas eu tô respondendo aos poucos, gente. E aos pouquinhos eu vou chegando no comentário de vocês, tá bom, lindezas? Então é isso, né? Chega de enrolação e bora pro vídeo. Ó, aqui no banheiro, gente, já mostrando pra vocês a primeira coisa que eu tô fazendo. Ó, já esfreguei tudo, 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 tudo por aqui. Esfreguei ali também, janela, o chão, ó. Tô até com candida. Esfreguei tudo por aqui, gente. E aí, ó, minha cozinha tá assim, tem louça lavada aqui. Eles vão tá aqui, gente, na birra dele, né, João? Oi. Oi. Quer dar noni? A minha cozinha tá assim, coloquei as coisas do banheiro aqui, né? Eu não tinha onde pôr, eu tirei de lado, dentro da portinha e coloquei aqui. O fogão tá assim, eu tenho que limpar também. E agora, gente, eu vou dar uma ajeitada na minha geladeira. Tá bem sujinha, eu vou passar um pano só, na verdade, ó. Tem a juja. Não tem, filho? A juja. Então, suja, né, mas como amanhã, depois que eu chegar das vendas, a gente vai no mercado fazer compra, então eu tenho que dar uma organizada, uma limpadinha por aqui, passar um pano mesmo. Aqui na gaveta também, ó, tem que ajeitar porque tá bem sujinho, tá vendo? Aí eu tenho que organizar aqui, ó. Aqui embaixo tem umas marcas. É só um pano mesmo, gente. Ó, aqui no congelador também, ó. Só tem isso de mistura, né, porque comer começo do mês, acaba tudo. Eu não mostrei minha geladeira pra vocês, né, gente, mas ela é bem grande. Ó. Aí aqui tem algumas massas de brigadeiro que eu coloquei hoje aqui, gente. Eu nem coloquei no potinho, mas eu tenho que colocar. Ah, mas essas massas aqui, eu coloquei hoje aqui na geladeira. Vou até pegar um potinho aqui dentro pra mim e pôr. É, não tava com muita cabeça pra pensar nisso, naquilo, aí eu coloquei aqui. Mas tá vendo que agora essa minha geladeira é bem mais organizada. Tem duas partes, tá vendo? Aí aqui tem coentro, eu acho. Não sei se é coentro, colorado. Se é salsinha e cebolinha, ou coentro e cebolinha, não sei. Aí é bem organizada. Eu tô deixando a minha parte de doce só pra deixar aqui em cima pra não misturar com as carnes. Esse daqui é um negócio de gelo. E é isso. Aí tá bem sujo aqui também, ó. Bem, bem, bem sujo. Vou dar uma limpada, né, porque amanhã vai chegar. A gente vai fazer compra, então. Ó, tá sujo, sujo. Sujo, sujo. Vou dar uma limpada aqui na geladeira. Aí eu já deixei aqui esse paninho. E esse daqui é uma misturinha, gente, né, de abo verde, tá? E aí eu vou passar na geladeira agora. E vou limpando tudo por aqui. Ah, vou mostrando pra vocês algumas colidinhas que eu consegui. Mas é basicamente assim que tá, gente. Ó. Ó. Aqui eu também tenho que tirar pra poder lavar. Toda vez que eu faço bolo, né, copo da felicidade, eu encho isso daqui de leite. Só que nesses dias, como eu tava na correria, eu acabei deixando dentro da geladeira. Tem que limpar, ó. Tá que não é por dentro, né, essa sujeira. É por fora mesmo, tá? Ó. Eu tenho que dar uma limpadinha. Mas enfim, gente. Essa geladeira não está aqui ainda, né, porque a gente ia levantar o armário. Só que a curadeira, ela quebrou. Entendeu? A gente não conseguiu levantar o armário pra colocar a geladeira embaixo. A moça que morava aqui, ela tinha uma geladeira bem pequenininha que ia debaixo desse armário. E aí eu não coloco a geladeira do lado do fogão. Por quê? Porque a gente não pode, tá? Estraga a geladeira. Se você deixar a geladeira do lado do fogão, estraga a sua geladeira. Consome mais energia. A borracha vai se desgastando. Então não é bom colocar a geladeira do lado do fogão, ó. Ali embaixo também tá bem desorganizado. Tem que organizar. E é assim, gente. Pote de feijão. Eu vou organizando por aqui, ó. Depois eu mostro pra vocês, tá? Gente, terminei de organizar aqui. Terminei de lavar a roupa. Só não mostrei pra vocês eu lavando roupa porque... Eu não mostrei mesmo. Mas enfim, ai, tô com dor de cabeça, gente. Minha dor de cabeça é todos os dias. Todos os dias. Tipo, eu durmo e acordo com dor de cabeça. Sério. Mas enfim, né? Vou mostrar pra vocês aqui como ficou. Minha organização aqui. Porque amanhã eu tenho que ir pra rua. Então eu já deixo tudo organizado pra amanhã. Quando eu sair, ó. Não tem muita coisa pra mim fazer, né? Pra não deixar o serviço acumulado. E enfim, já vou mostrar pra vocês. A geladeira ficou assim. Gente, o que eu mais gostei dessa geladeira é porque ela é assim. Vocês lembram? A minha era de grade. Essa daqui não, ó. Tipo, um acrílico. Não sei se é acrílico ou vidro. Aí ficou assim. Tem várias partes, ó. Pra dividir essa geladeira. Muito boa. Aqui nas gavetas eu dei uma limpada, ó. Tá vendo? Tá tudo branquinho. Pra amanhã receber as verduras, os legumes novos, frutas. Aí ficou assim, ó. Só pra dar uma limpadinha mesmo. Porque não tava suja, suja. Aqui tá assim também. Ó. Desorganizado. E aqui no freezer, gente, ó. Eu organizei. Essa parte aqui do gelo não deu pra limpar muito. Porque gruda, gente. Como eu não desliguei pra limpar, só ia dar uma limpadinha por cima. Então gruda. Tipo, ó. Se eu deixar a minha mão aqui um pouco, ó. Gruda, tá vendo? Porque esse freezer, ele é muito bom. Aí eu dei uma organizadinha aqui. Coloquei as massas que tinha ali dentro daquele pote. Nada demais. Tem nada aqui porque o franquitinho eu tirei pra descongelar. Porque eu vou fazer um macarrão com ele. Dá pra vir pras crianças. Aí aqui eu limpei também. Aqui na portinha. Tá vendo? É muito bem dividida essa geladeira. Ela é maior que a minha, na verdade. E eu amei, amei, amei. Porque ela é muito dividida. O freezer dela gela, tipo, congela muito rápido. A minha não. A minha, tipo, demorava um dia. Se a gente encher isso de coisa, ela demorava um dia, assim, pra congelar as coisas assim, inteiras na geladeira. Então essa daqui eu amei, gente. Ó como ela é. Ela é da Brastemp. E eu comprei ela já usada, tá, gente? Só que ela nunca foi pro conserto. Nunca pifou nem nada do tipo. Só tem esse negocinho aqui, ó. Mas depois só mandei envelopar. Tá? Ela é do Poets. E ela é muito, muito boa, gente. Eu amei essa geladeira. Aí, ó. Aqui do lado tá assim. Deu uma organizadinha ali. Nada demais. Aqui também. Tá? O meu chão tá bem limpinho. Que eu passei... Dei uma fregadinha com a vassoura. Passei um pano, só não mostrei pra vocês. Meu quarto tá assim também, ó. Ali na cama fica assim, né? Porque o João fica deitando e tal. Aí eu já deixei o cobertor ali. Mas o chão tá bem limpinho, gente. Meu espelho também dei uma limpada nele. Eu acho que ele tava... Bem sujinho. Gente, eu tô só o pozinho, sério. Eu não sei se dá pra perceber, mas eu tô bem magra. Tô bem magra mesmo. Ó meus ossos. Bem magra. Minhas calças só andam caindo. Olha. Olha aqui. Os fundos. E essa calça ficava muito apertada em mim, gente. Agora eu tenho que andar só assim, ó. Levantando ela. Mas enfim, né? Tá bom. A gente tá magra, a gente reclama. A gente tá gorda, reclama também. Aí aqui tá assim, ó. Dei uma limpada na louça. Já ficou um pouco de louça ali na pia pra não lavar. Dei uma passadinha de pano no fogão, mas nem limpei os queimador. Aqui no quarto tá assim. O João tá aqui. João! Oi! Esther tá aqui. Tem camisa, não vou mostrar, porque isso não dá direito ao autoraz. Dei uma limpadinha aqui, ó. No quarto. A Esther tá passando a dormir na cama agora, né, Esther? Dinossauro de sempre. No banheiro também, ó. Lavei tudo, tudo branquinho. Lavei ali dentro, como vocês viram. Aqui fica uns prendedorzinhos, porque eu coloco minhas carçolas pra secar aqui, porque seca bem rapidinho. E é isso aí. Ficou assim. Chão branquinho, ó. Limpinho. Sanitário também. E é isso, gente? Tá assim a minha casa. Logo mais eu vou... Esse mês ainda, que sem Deus, eu vou comprar a mesa pra pôr ali, né? Porque preciso de uma mesa, gente, pra mim também trabalhar. E é isso? Tá assim. Agora eu vou fazer o macarrãozinho pra gente. Gente, aí, ó, coloquei aqui o macarrãozinho pra fazer. Ninho, macarrão ninho. João, para! Macarrão ninho. E aí eu cortei esses... Eu cortei o peito do frango em cubinhos assim, ó, pra mim fazer um estrogonofezinho pra... Tipo, como se fosse o molho, sabe? Aí depois que eu tiver a pronta, eu mostro pra vocês. Não sei se nem que vai dar certo, né? Mas eu acho que vai. Quatro dentes de alho. Aí depois eu vou temperar na goça. Vou só esperar o macarrão ficar pronto. E essa vai ser a nossa jantinha de hoje, gente. Delícia, né? Espero que fique delicioso. Igual tá na minha cabeça. Na minha cabeça parece que vai ficar muito bom. Não sei se vai ficar. E é isso. Eu vou fazer a nossa jantinha aqui. Aí eu, depois que eu tiver pronto, eu mostro pra vocês. Vou tomar um banho também. Vou esperar. Vou só fazer ali. Vou tomar um banho. Vou dar banho nas crianças. E depois eu volto com vocês aqui pra mostrar a massa. Eu fazendo a... Mostrar as massas do brigadeiro, gente. Que eu pretendo fazer ainda hoje. Nem que eu enrole só amanhã de manhã. Mas eu vou fazer as massas tudo hoje. Pra minha manhã ir vender. Quero vender amanhã. Como é dia 6. Hoje é dia 5. Amanhã é dia 6. Então é dia aqui de pagamento, né? Então vai tá bom o movimento. Vai tá bom nas vendas. Com fé em Deus. Aí eu levo vocês junto comigo. Pra vocês verem. E é isso, amores. É isso que tá tendo pra hoje. Gente, o macarrão ficou pronto. E ficou assim. Olha só. Já experimentei. Tá muito gostoso. Agora eu vou pôr no prato. Vou comer. Vou dar pras crianças também. Gente, olha só que delícia. Tá quentinho. Ih, eu nem tomei banho ainda. Eu vou comer primeiro. Porque senão vai esfriar. Tomar banho não vai ficar tão gostoso. Eu gosto de macarrão quentinho, ó. Olha só. Delícia. E é isso. Agora eu vou jantar. Vem, gente, jantar. Pode vir aqui em casa. Vocês. Né, amigas? Porque minha amiga que é amiga. Come na casa da outra, né? Olha só que delícia. Partiu comer. Gente, aí, ó. Já tô comendo. As crianças também. Vou mostrar a Esté, porque ela tá sem camisa. Não vai dar direito de autorizar no meu vídeo. E olha só. Ficou muito bom, gente. Foi um estrogonofezinho mesmo que eu fiz. Mas... E aí, com o molho de estrogonofe, eu juntei o macarrão. Acho que já existe, gente, essa receitinha, né? Macarrão ao molho de estrogonofe. E fica muito, muito bom, gente. Sério. Você gostou? João só quer a carne. Hum... Muito bom, gente. Bom, bom, bom demais. Passam aí pra vocês verem como que é gostoso. Olha. Delícia. Hum... Muito bom. Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Tudo que Ele te prometeu se cumprirá Se a tribulação te derrubou Com certeza Deus não é culpado Como antes Sempre esteve do teu lado Deus está contigo E Ele tá agindo Ninguém pode impedir Quando Ele tá na frente Todo mal tem que sair É só pedir com fé Que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível Vitória vai te dar Até na sepultura Ele vai ressuscitar Pode acreditar Deus está contigo E Ele tá agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente Todo mal tem que sair É só pedir com fé Que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível Vitória vai te dar Até na sepultura Ele vai ressuscitar Pode acreditar Pode acreditar Deus está contigo Gente, depois de um tempo Eu voltei, né? Eu fiz as massas Nem mostrei pra vocês Aí depois eu fui tomar um banho Lavei meu cabelo, ó Já tava o cabelo bem sujinho Olha só Tá molhado ainda Eu preciso dar uma secada nele Gente, tá bem brilhoso Aqui em cima Aqui já tá mais seco Preciso dar uma secada nele Antes de deitar Pra não dormir com o cabelo molhado Senão eu esqueço e durmo Enfim, eu fiz as massas aqui Vou mostrar pra vocês Estou deixando esfriar Antes de levar à geladeira Eu deixo esfriar mais ou menos Umas duas, três horas Em temperatura ambiente E aí depois eu coloco na geladeira Tô falando baixo, né? Antes que vocês falem Que eu tô falando baixo Porque já é de noite E eu tenho vizinhos Não posso ficar gritando Mas enfim Deixa eu mostrar pra vocês As massas que eu fiz Bom, aqui eu fiz quatro massas, ó Essa daqui é de ninho De ninho Fiz uma lata De leite condensado Aqui é de brigadeiro, ó Fiz uma lata também Fiz uma lata de morango Tá? E meia de beijinho Eu fiz só essas quatro mesmo, tá bom? Como vocês sabem Eu costumo fazer mais sabores Paçoca, Kit Kat E entre outros Só que aí eu só fiz quatro mesmo E eu vou conseguir fazer isso tudo de sabor, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove sabores eu vou conseguir fazer Com essas quatro massas, tá? Enfim, gente É isso Agora eu vou deitar um pouco pra descansar Vou secar meu cabelo primeiro, né? Aí depois eu vou deitar pra descansar E amanhã eu volto com vocês Vou acordar cedo Pra poder enrolar, né? E fazer minhas coisas que eu tenho que fazer aqui Almoço e tal E aí Amanhã vai ser correria Vou acordar Vou enrolar essas massas Depois eu vou sair pra vender E depois que eu voltar Eu tenho que ir no mercado fazer compra E gravar pra vocês também Então Já vou deitar ali Já vou Editar o vídeo que eu já tenho E amanhã só inteirar, né? Com Vídeo Eu vendendo na rua E aí é isso Aí amanhã eu volto com vocês, tá bom, gente? Que eu já tô cansada Já tô quebrada Minhas pernas tá doendo Minha bacia tá doendo Que quando eu fico muito tempo Fazendo alguma coisa Minhas costas doem demais Minhas pernas também E enfim Vou descansar Que amanhã é outro dia, tá bom? Aí amanhã eu volto com vocês Tchau, tchau Gente, outro dia hoje Não reparem minha cara de cansada Eu tentei até passar um Um corretivo aqui Um rimo, né? Pra não ficar com tanta cara de cansada Porque hoje eu tô cansada, gente Fui dormir tarde E acordei cedo, né? Pra poder preparar Cedo não Conforme eu fui dormir umas 3 horas Eu acordei umas 11 horas Pra poder enrolar os brigadeiros Já enrolei tudo Terminei quase agora Uma e pouco E vou sair de casa daqui a pouco Só vou almoçar Vou esperar O Vangso foi lá Acordou, né? Que ele trabalhou hoje Aí ele acordou E foi lá buscar mistura Pra gente Pra mim poder fazer um almocinho ali Já tem arroz e feijão Só fazer uma misturinha mesmo Pra poder Eu poder ir trabalhar Mas enfim, gente Vou mostrar pra vocês Como que ficaram os doces Já fiz tudo Ao total Consegui fazer 13 caixinhas De 10 reais E aí eu vou mostrar pra vocês Como que ficou Bom, aqui tá todas as caixinhas Aí tem vários sabores, gente Ó Tem M&M's Beijinho Ninho com Nutella Moranguinho Aí eu fiz também Esticadinho, ó Que é morango E granulado de chocolate Aí tem ninho com Nutella Morango com Nutella E é isso, gente Tem vários sabores aqui, ó Casadinho Brigadeiro Acho que eu fiz Um total de 8 sabores O único sabor que eu não fiz Foi napolitano Tem prestígio aqui também, ó Esticadinho Aí vai ser essas caixinhas Que eu vou estar levando, tá? Essa minha maquininha Pra quem me pergunta, gente Essa é a maquininha que eu uso, ó É do Mercado Pago Ela, tipo Quando você passa Ela E assim, gente Quando você passa ela Tipo, você vai passar 10 reais Aí come 10 centavos Vou passar 20 reais Come 20 centavos E assim por diante, entendeu? Mas é melhor do que perder venda, né, gente? E no crédito Acho que cobra 20 centavos Cada venda Mas é melhor do que perder venda Aí ela é super facinha Ó O próprio aplicativo Você usa no celular Tá toda carregadinha, ó Mostra a hora Também já é duas e pouco Como vocês viram E aí eu vou colocar ela aqui As caixinhas quase que não coube, gente Quase que não coube Essa caixa aqui Era 18 litros Se eu não me engano E aí quase que não coube Eu queria muito comprar O expositor de brigadeiro Mas é muito caro É bem carinho E agora eu não tô podendo no momento Mas enfim Vou levar assim, ó Vou levar essa daqui do lado, né? Porque não tem nem como Emborcar aqui do lado Por causa da Nutella Quase todos Tem ninho com Nutella Aqui É caro assim Vai ser 13 caixinhas Vou ver quantos Que eu vou conseguir vender hoje Espero que eu consiga vender tudo, né? Porque como é dia de Pagamento É... Talvez seja bom as vendas Mas eu não sei como que vai ser Vou oferecendo E é isso, gente Vou mostrar pra vocês O meu look de hoje Tô assim, ó Não reparem com a minha bagunça Porque como eu falei O banco estava dormindo, né? Tô com a minha blusinha normal É... Calça E meu tênis Que eu acho melhor de tênis Do que de sandália Fica mais confortável E eu prendi meu cabelo assim, ó Tá? Mas não tem problema nenhum Não cai cabelo no doce Porque os doces Tá tudo fechadinho, gente Ele tava a minha bíblia Porque eu fui dormir 3 horas Porque eu tava meditando Orando Lendo a palavra de Deus E aí Eu terminei Era umas Uma e pouco Aí... Oi Tá com febre O termômetro O João pode tá com febre Não, não é na boca Aí é no braço E aí, gente É... Eu consegui Terminar um e pouco Ontem tudo E aí depois eu vim Já editei uma parte do vídeo, né? Que eu já tinha gravado Pra não ficar tão pesado pra hoje Porque hoje também Eu vou ter que fazer compras Então ia ficar muita coisa E aí quando eu terminei de editar Eu já fui meditar um pouquinho Fui orar Fui meditar um pouquinho, né? E é isso, ó Aí tô assim Mãe Gente, eu tive que colocar outra calça Por baixo dessa calça Porque ela tava caindo bastante, ó Pode ver a marca Não sei se vocês estão conseguindo ver Oi Papai e mamãe Papai e mamãe E é isso, gente Vai ser isso hoje Vou tentar gravar pra vocês As vendas na rua, tá bom? E bora lá Pra mais uma venda na rua comigo Eu tô bem... Oi, filho Eu tô bem... Eu tô bem... Como é que fala? Bem cansada hoje, né? Mas enfim, vai dar tudo certo Bora lá Gente, acabei de sair de casa E fiz uma venda no cartão E é isso Bora pras vendas Oi Brigadeiro, moça? E é isso Hoje todo mundo tá nas ruas vendendo Bora lá Não vou ter como colocar vocês aqui agora Por quê? Porque a caixa tá cheia ainda, ó Só vendi um Mas enfim, bora lá E eu te prometo Se Deus quiser E eu tô na rua de casa ainda Já vendi um Graças a Deus Bom, gente Já vendi Não sei quantas caixinhas tem Mas eu acho que já vendi quatro É, quatro caixinhas eu já vendi Em menos de 20 minutos E agora eu vou passar ali No local que eu costumo passar Que eles pediram pra mim passar Já, já Vou passar ali agora Pra ver se eu consigo vender mais algumas Até eu chegar no centro Eu não cheguei no centro ainda Ui Já consegui também uma encomenda de docinhos pra festa E é isso Bora lá Agora eu vou tentar colocar vocês aqui na Na caixa E é isso Olha que delícia, moço Comprar um brigadeirinho hoje é doce a vida Obrigado, viu? Gente, eu tenho que colocar vocês de um jeito que vocês consigam ver Obrigado, moço Nada Gente, como eu falo pras pessoas que eu já costumo oferecer Eu não faço muito rodeio Eu só ofereço mesmo Obrigado, moço Obrigado É isso E é isso Agora eu vou passar aqui e ver se tá um pouco mais vazio Olá Comeu um docinho hoje Você passa cartão? Sim Lógico Voltei pra adotar o dia de vocês Você não tá comendo chocolate? Eu fiquei com vontade de comer um chocolate Aqui ó Hoje de verdade Nossa dia 6 Você tá duro É minha mentira né Nós que somos casados Ah nem me fala Olha lá Por isso que ele é o cliente mais fiel Eu acho que ele vai pagar um pra mim Então 10 reais Ó E são todos fresquinhos gente Como vocês sabem Ó eu tenho de Tudo bem? Vamos levar um docinho hoje? Poxa Não tem mais separado não Não tenho Só assim? Só Eu só faço separado se pedir por encomenda Não faz uns troços para lá Como que eu vou tirar da caixinha e te dar? Esses ainda são Não Não assim Esses não Mas Quando você vem aqui Faz uns separados Uns desses daí Só assim Não dá assim moço? É assim? Só Não dá de 55 moço O que dá pra fazer com isso? Acho que dá pra você levar um Dá pra levar só o plástico De 24 É Ó Cada um dá 2,50 Dá 10 É Pode escolher Então Tu pega um desse daqui Esse daqui é Casadinha de Eu quero esse daqui Esse daqui É chocolate Não Esse daqui É porque caiu É esticadinho É morango É morango Aí é granulado E um chocolatezinho De morango Em cima Um metro pra mim Ó Deixa eu colocar aqui Pra vocês verem o que tem Licença Tem esse Tem esse Tem esse Deixa eu ver Tem esse daqui Ó Tem esse daqui Ó Peraí Deixa eu Acho que eu tô gravando Gente, agora me restam 4 caixinhas É Nem cheguei no centro E só faltam 4 caixinhas Vendi 9 Aqui E é isso E Não deu pra mim gravar Pra vocês lá Porque eu tive que pegar o celular Pra passar a maquininha Eu não como a maquininha Ajuda E é isso Então faz pouco tempo Que eu saí de casa E já vendi quase tudo Graças a Deus Quatro das minhas vendas Foi no cartão hoje Gente Brigadeiro hoje Obrigado Nada Gente, o celular hoje não quer ficar Meu braço cansa ficar só de um lado Seu dispositor O celular hoje não quer ficar aqui não Gente Tá caindo toda hora Tá vendo Fazem 20 e poucos minutinhos E eu já vendi tudo Praticamente Na minha caixa E é isso, gente Esse lado aqui É o lado mais abençoado Porque eu vendo muito aqui Eu nem chego no centro E já vendi quase tudo Tá um lado muito bom Que eu gosto bastante de vender por aqui E é isso Gente linda Gente Terminei as vendas Já tá de noite Já é 6 horas agora Gente Mas eu já terminei muito antes que isso É porque eu tava conversando com as meninas Conversei com várias meninas Né Parei em alguns pontos E conversei com as meninas Que trabalham na rua e tal E tô indo pra casa E tô indo pra casa Minha bandeja tá aqui vazia E é isso, gente Vendas concluídas de hoje Graças a Deus Consegui vender tudo Né Com as 13 caixinhas que eu saí Vendi tudo E foi muito bom Quando eu vim aqui pro centro Eu falei pra vocês Eu tava com 4 caixinhas Não era? Que era com 4 caixinhas E consegui vender tudo Gente Só que o meu problema É que eu falo demais Né Como vocês sabem Aí nos vídeos Eu falo muito E aí as meninas Me paravam Pra conversar Ali E eles resumiam As meninas Que já são clientes E aí eu ficava Conversando Gente E a maioria Tipo assim Eu tinha 4 caixinhas E aí eu parava Ficava conversando E vendia Parava com as pessoas Ficava conversando E vendia E foi assim Mas enfim O total Acho que foi Uma hora e meia De venda Acho que foi Uma hora e meia De vendas Assim Que eu consegui vender tudo Né Mas que eu fiquei na rua Foi mais Eu tava precisando também Conversar Dar risada As meninas aqui do centro Né Que trabalham Na rua Tipo puxadora Né Trabalha pra dentista Fiquei conversando demais Já peguei bastante Encomendas também E é isso Lindezas Cheguei em casa Eu falo mais com vocês Tá bom Vou guardar meu celular Porque Né Tô na pista Medo de ser roubada Gente Cheguei aqui em casa Agora posso falar com calma Né Porque Na rua O medo de ser assaltada É maior E Vendi tudo Como vocês viram Ó a minha caixa Vazia 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 Tipo Eu vendi os primeiros Quatro Foi muito rápido Saiu em vinte minutos Menos de vinte minutos Eu vendi nove caixinhas É Levei três E vendi nove caixinhas Em menos de vinte minutos E aí Depois sobraram quatro E aí A venda dos quatro Né Ficaram Tipo mais lerda Passei várias lojas E várias pessoas Não tinham recebido hoje Iam receber só amanhã E aí Tinha umas meninas Na frente do mercado Lá Vendendo Morango E eu fiquei lá Parada Gente Fiquei parada Por um tempo E o tempo que eu fiquei lá Acho que umas meia horinha Eu consegui vender Então em uma hora e pouco Eu consegui vender Tudo eu acho Acho que foi Uma hora e meia Duas horas Gente Alguma coisa assim E aí eu vim andando devagarzinho Porque já tava com a preguiça batendo Ontem eu fui dormir tarde Como eu falei Acordei Meio que cedo não Acordei onze horas Pra fazer as coisas E depois que eu acordei Eu não parei mais Então já tava exausta E foi isso gente As vendas de hoje Agora eu vou tomar um banho também Vou editar esse vídeo Pra jogar pra vocês E falando sobre o chá de casa nova Gente Vocês tão me perguntando Eu vou fazer ainda Ou essa semana Ou no começo da semana que vem Tá Só tô me organizando Vou comprar umas decoraçãozinhas Pra colocar na parede Né Pra gente fazer o chá E vai ser isso gente Mas vai sair o chá Tá bom E tem também uma moça Que ela quer me entregar O negócio do chá E ainda ela não teve oportunidade Então tô esperando ela Né Porque eu não quero dar mancada também Essa ia ser uma mancada Que eu falei que eu ia esperar Porque o que ela vai me entregar Ela vai fazer manualmente E Aí eu só tô esperando ela Pra mim poder Já fazer o vídeo pra vocês Tudo certinho Tá E é isso gente Esse foi o vídeo de hoje Essas foram as vendas de hoje Foi de tudo Como vocês viram Foi muito bom mesmo É Talvez eu vá vender Essa semana ainda No sábado Mas eu não sei É só talvez Mas se eu for vender Vocês vão saber E é isso Agora eu vou tomar meu banho Vou descansar um pouco também Que eu tô cansada Quebrada Morta E foi muito bom Tá Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixa aquele like maroto aí Que vocês sabem deixar Também compartilha Com sua mãe Com sua avó Com sua tia Gente Compartilhem o vídeo Porque quanto mais vocês compartilharem Mais o YouTube vai entender Que vocês estão gostando E vai mandar pra outras pessoas Também o vídeo Tá bom É isso Beijão no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Lindezas